Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês, foi mais como um desabafo. Eu, mas o Rubão, a gente tem esse canal há dois anos já, né? Tem dois anos que a gente tá postando vídeo, mostrando pra vocês como é que é o nosso dia a dia, as nossas pescarias. E quando a gente começou com o nosso canal, na verdade, a gente nem começou, nem foi por dinheiro. Foi mais porque a gente queria passar um pouco da alegria da gente de tá pescando, o nosso dia a dia de pesca, pra vocês verem, né? E já tem dois anos e depois a gente resolveu gravar conteúdo e postar pra vocês toda semana. Mas resolveu empenhar, trabalhar. É, e a gente resolveu trabalhar no YouTube, né? Porque muita gente não acredita, mas isso aqui é um trabalho. Apesar de ser um trabalho que a gente gosta de fazer. Porque a gente acostuma, eu gosto de tá gravando vídeos, mostrando as pescarias do Rubão, mostrando os peixes que ele pega. E aí, o que que aconteceu? É, a gente conseguiu bater todas as metas, que é as 4 mil horas. A gente tá com 4 mil e 400 horas. Eles pedem mil inscritos, a gente já tá, graças a Deus, e a vocês também, com 2 mil e 100 inscritos. É, só que aí, o que que aconteceu? A gente, há um mês atrás, é, eu fiz a inscrição e a gente não passou da primeira vez. É, o e-mail da inscrição. E a gente não passou da primeira vez. Depois de 7 dias, aí a gente recebeu o e-mail falando que a gente não estava cumprindo as diretrizes do YouTube. Só que eles não explicam o que tem, tá fazendo errado. Só que eles não especificam direto qual foi o erro. E eu tentei corrigir de várias formas. Eu excluí vídeo, eu tirei capa. É, e não tinha, tá tudo normal. Não tem nada falando o que que tá errado, não tem aviso de nada, o que que foi o erro. E eu tentei corrigir do meu jeito. Fiquei igual doida, né? É, excluindo, tirando uma coisa aqui, outra ali. E aí, fiz essa correção. E fiz a inscrição de novo. Depois de um mês, eu fiz a inscrição de novo. Já tem 7 dias. E hoje eu recebi o e-mail de novo. Falando que a gente foi negado de novo. Né? Que a gente não conseguiu. E agora eu só posso fazer a inscrição de novo em janeiro. E agora é... Que agora é 3 meses. O Rubão tá falando que a gente vai desistir do YouTube. Eu vou... Eu não vou ficar me empenhando tanto assim. E igual eu fico... Porque a gente fica meio... Querendo postar vídeo toda hora. Querendo falar toda hora, né? Querendo mostrar pra vocês. Na verdade, a gente tá decepcionado. É, nós estamos muito decepcionados. Então nós estamos até pensando em parar de mexer com o YouTube. Mas a gente tá pensando porque foi hoje que a gente recebeu o e-mail de reprovação. Porque a gente não passou. Então a gente tá muito decepcionado. Mas eu acho que eu não vou parar. Nós não vamos parar, não. Eu acho que... Mesmo que a gente não posta vídeo 3, 4 vezes por semana igual a gente tava postando, né? De vez em quando eu vou continuar postando os vídeos pra vocês verem a nossa pescaria. E é isso aí, gente. Eu só... Só tô gravando esse vídeo porque a gente ficou muito chateado de não ter passado. Porque a gente... A gente só quer fazer um desabar. É, a gente se empenhou bastante e não foi dessa vez de novo. Não deu certo. Então nós estamos pensando em parar com o canal. Eu não vou excluir o canal por enquanto. Vou esperar mais uns dias até passar esse baque. Porque a gente levou um baque. Porque a expectativa de passar foi muito grande. Minha e do Rubão, né? Porque a gente tava esperando bastante. Mas eu vou esperar passar uns dias e vamos ver o que vai acontecer. E se alguém aí já passou por isso também e conseguiu resolver o problema. Se descobriu o erro e estiver vendo esse vídeo aí, fala nos comentários pra gente. Pra poder tá ajudando a gente. Porque a gente até teve a ajuda de amigos da plataforma mesmo. Mas não deu certo, não. Aí, esse foi o nosso desabafo. O meu desabafo do Rubão. Que ele tá ali e ele não quis nem falar. Esse foi o nosso desabafo e... Obrigada aí, gente. Fica todo mundo com Deus. Fala tchau aí, Rubão. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.